É, o friozinho tá chegando. E como é bom ficar enrolado em um cobertor bem quentinho o dia todo. Daqueles bem fofinhos. Ou então se encher de casaco, cachecol, toca, meia. Tudo que se tem direito nessa época. Primeiro, os olhares se cruzam. Depois, a liberação de dopamina e endorfina. Aumento da pressão arterial, da frequência respiratória e dos batimentos cardíacos. Aí vem a dilatação nas pupilas, a falta de concentração. Ah, o amor. É mesmo incrível o que ele faz. O quê? A minha primeira vez? Ah, eu tava meio nervoso, né? Não sabia o que esperar. Ela veio como quem não quer nada e me pegou pelo colarinho. Ela já era mais experiente que eu, né? Eu nunca tinha provado antes, mas foi bom, viu? Olha, virei fã e depois daquele dia eu volto sempre. Olha que isso aqui tá muito bom, com bom pra gastar, bom demais. Olha que tá fora de entrar, mas quem tá dentro não sai. Oi, eu sou o Pedro, autônomo. Rodo muitos quilômetros por dia. Curitiba começou o ano devendo aos laboratórios e teve que comprar remédio de distribuidores, o que sai mais caro. Como resolver? Gestão. Com ajuste fiscal, a prefeitura começou a quitar as dívidas, comprar direto dos fabricantes, pagando menos, e a distribuição está sendo normalizada. Aos poucos a gente faz muito. Prefeitura de Curitiba. Aos poucos a gente faz muito tempo.